Olá, gente! Semana começou e nós estamos aqui no Palácio Anchieta dando ordem de serviço de uma obra de mais de 10 milhões de reais que vai atender aí a praticamente quase 1.500 alunos. Temos 1.200 matriculados hoje, podemos chegar a um pouco mais de alunos nessa escola. Uma escola grande que, naturalmente, receberá esse investimento em infraestrutura para termos mais condições para melhorar a qualidade da educação. Não é isso, Vitor? Isso, governador. É uma escola grande que receberá um investimento alto e, então, vai beneficiar muita gente num bairro importante, aqui no município de Vitória. Uma escola que há muitos anos precisava de uma reforma. Desde 2019, a gente vem dialogando com o deputado Teninho e outras lideranças a respeito. E a escola será completamente reformada. Toda ela, inclusive a quadra e, inclusive, há mais que funciona naquele mesmo ambiente da Almirante Barroso. Muito bem, o Teninho é um apoiador do nosso trabalho e, naturalmente, um apoiador do nosso bairro, lá da nossa região. Vitor, parabéns, porque são 54 anos de espera. Somente o senhor, junto com a sua equipe de educação, com a liderança, com a diretora aqui, está conseguindo me realizar. 54 anos de espera. Muito bem. Parabéns, Bia. Parabéns a todas as lideranças comunitárias. É uma alegria a gente poder estar juntos aqui, anunciando esse investimento. Viva a educação! Viva! Aplausos Aplausos